Ando perdido Tenho o que mais importa, que é o teu amor que Deus me mandou Podes até estar distante, longe dos olhos, longe do coração Quando a distância é maior, aumenta o amor, redobra a razão Quando a tristeza me evade, chega a saudade, basta-me pensar Que o teu desejo mais forte, perto de mim, também está Triste sorte, triste sina, nada a fazer, nada a dizer O destino está traçado, isto é o nosso fado e eu volto a dizer Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Dizem que ando perdido Sozinho, sozinho, não estou Tenho o que mais importa, que é o teu amor que Deus me mandou Podes até estar distante, longe dos olhos, longe do coração Quando a distância é maior, aumenta o amor, redobra a razão Quando a tristeza me evade, chega a saudade, basta-me pensar Que o teu desejo mais forte, perto de mim, também está Triste sorte, triste sina, nada a fazer, nada a dizer O destino está traçado, isto é o nosso fado e eu volto a dizer Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Música Sazinho Mestre Não estou, sozinho Não estou, sozinho Não estou, sozinho Não estou Música 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 Esses seus cabelos brancos Bonitos, esse olhar cansado Profundo, me dizendo coisas Num grito, me ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora, caminhando sempre Comigo, já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias E essas rugas marcadas Pelo tempo Lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento Sua voz macia Me acalma E me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma, meu querido Meu velho Meu amigo Música Música Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza Consciente da beleza Das coisas Da vida Seu sorriso franco Me anima Seu conselho certo Me ensina Vejo suas mãos E lhe digo Meu querido Meu velho Meu amigo Música Eu Já lhe falei De tudo Mas tudo isso É pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Música Olhando seus cabelos Tão bonitos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos Se tudo chegou ao fim Se já me abandonaste Que queres tu de mim Se por outro me trocaste Deixa-me viver em paz De mim não tenhas dó Não quero voltar atrás Eu prefiro Prefiro viver só Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Se hoje não tens ninguém E por mim choras agora Porque não pensaste bem No dia em que foste embora Se andas triste Se andas triste Muito triste Com tudo o que aconteceu Foste tu Que decidiste E que culpa Que culpa tenho eu Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não Dizes que estás arrependida Pois se houve alguém que sofreu Acredita que fui eu Na hora da despedida Não, não